Música Super final aqui na Copa ProTorque Minas Gerais de Motocross Logo em seguida vai subir a placa de 5 Aí você vai na imagem, subiu a de 5 Vamos para a decisão E está valendo Quem faz o role shot, eu vi duas verdinhas se cruzando ali O Dudu Lima e o Balbi, mas já mudou Logo na reta da sessão de costelas Hector de Freitas e Adam Shetfield Que a gente tem aí na imagem, o Adam 407 Exatamente, o inglês Adam Shetfield pula na ponta O estreante Hector Assunção também vem ali no primeiro grupo O Jean Ramos, que corre pela liderança da categoria Já está em terceiro e agora o pega é ali Honda vs Honda, olha lá Tá certo, o Ada que briga também pelo carro Passa o Hector numeral 30 na primeira posição Na segunda posição, quem passa é o Adam Shetfield O Jean aparece na terceira, o Balbi na quarta posição Nós teremos 30 minutos de prova Tem muita corrida pela frente Muita coisa boa para você aí na superfinal Olha o Ada, para cima do Hector de Freitas A imagem que você tem do saldo de chegada O Jorginho também faz a passagem junto ali ao Jean Ramos Está partindo para cima dele Rafael Faria, o Dudu Lima passa na quarta O Rafael Faria passa na quinta posição O Enzo Lopes nesse momento tem a sexta posição Ainda tem muita corrida pela frente Muitos pilotos ali que tem forte chance de brigar lá na frente também Fabrício, vale lembrar que o Adam e o Hector moram na mesma cidade Lá em Dayatuba E eles treinam juntos Eles estão acostumados a disputar assim de igual para igual nos treinos Então assim, o Adam conhece a forma de pilotagem do Hector E o Hector também sabe do poder de ataque do Adam Vivem juntos na mesma cidade Moram na mesma cidade Porque fazem parte das equipes Honda O Hector da oficial e o Adam da satélite Mas dividem treinos, dividem espaços de treinos Então assim, vale ficar de olho nessa disputa aí Está certo, o Adam Shetfield Vai partindo para cima ali do Hector de Freitas Numeral 30 Na categoria super final Valendo um carro zerinho O Jean Ramos Vem brigando ali também, vamos ver Vamos acompanhando, tudo pode acontecer A gente vai seguindo também aqui com os abraços Para toda a turma aí da internet O Girino, que é lá do Espírito Santo também Ele lida muito bem com as meninas Tanto a Laís quanto a Marcelo Casadino É um grande incentivador e apoiador dessas meninas Ele está mandando aqui Parabéns Fabrício Fernando e Dário Café pelo trabalho de vocês A cada etapa, a locução, a transmissão fica melhor Abraço também ao Cassinho Pelo dinamismo e competência Feliz Natal a todos, Feliz Natal para você e o Girino Que é lá do Espírito Santo Também acompanhando aqui a nossa transmissão Mandar um abraço também ao Roberto Oliveira O Roberto está falando assim A super final o bicho vai pegar Aproveita para mandar um abraço para o meu amigo Que descobri agora Que está presente aqui O Hudson Eles são de lá de O Hudson O Ratos Quem mais, quem mais E o Roberto lá de Itapeva, Minas Gerais Jô Cross O Jô Cross é de Petrolina No Pernambuco Ligado aqui na grande final Isso aí O Marquinho Josiane Marquinho Josiane Marquinho fala assim Muito satisfeito em ver você aí Fabrício É para você Narrando um evento de tamanho De tão importante Parabéns Fabrício O pessoal da revista Somotos também Da região lá Que faz uma cobertura nos eventos também Que legal A gente recebe uma mensagem aqui também Do Antônio Marcos Olá Café Não esquece aqui De um alô para o Natal Para Natal Um alô para Natal Para Rio Grande do Norte Se Deus quiser O ano que vem A gente volta a ter O RN 1500 E eu quero estar aí de novo E quero passear Passar com esse pessoal E ir lá Beliscar um camarões Um camarão No restaurante camarões Legal hein Vamos acompanhando Primeira posição Aí é do Hector de Freitas Assunção Eu vejo uma vibração Ali na arquibancada Porque o Antônio Jorge Balbi Nesse momento Tem a terceira posição Da prova Nós seguimos com a imagem Do Hector de Freitas O numeral 30 Marcando a sua estreia Na categoria MX1 O Hector de Freitas Assunção Corrida Simplesmente Fantástico Ainda teremos 25 minutos Mais duas voltas Pela frente Na categoria Super final Olha só Tá bonito Tá bonito O Hector Olha só Eu falava Eu falava Um minuto Trinta Chegou Agora Eu não esperava Que chegava Um minuto Vinte e oito Mas como você falou A pista Secou As condições Secou ainda melhor E o Hector Tá surpreendendo Todo mundo Um minuto Vinte e oito Seiscentos e trinta e dois É o mais rápido Na pista O Hector de Freitas Assunção É verdade Fabrício Ele acaba de bater O recorde total Da pista E se continuasse Se tivesse mais uma prova Mais uma categoria Estariam virando Em um minuto Essa pista Com certeza Nós vamos acompanhando O Hector de Freitas Ele tem a primeira posição Na categoria MX1 Seguido aí Do Adam Shetfield Quatrocentos e sete Na segunda Antônio Jorge Balbi Na terceira O Jean Ramos Na quarta posição Dudu Lima Aparece na quinta Rafael Faria Na sexta posição Nesse momento Daqui a pouquinho Nós vamos passar Uma geral Só pra informar O pessoal Que tá na torcida Pelo José Braia O Braia Nesse momento Tem a décima primeira Posição O José Braia Com a queda dele Na MX2 Isso afetou um pouco Acho que ele Sentiu bastante O José Braia Então nesse momento Ele tem aí A décima primeira Posição na prova Exatamente O José Braia Correu a MX2 Tá correndo de novo A MX1 A super final Essa é a categoria Onde misturam As duas As duas As duas motos Tanto 250 Quanto 450 E Acaba Acaba de sentir Você olha aqui Tá o Dudu em sexto lugar Com uma Com uma 250 Tá o Enzo Em sétimo Com uma 250 E o Moranguinho Os cinco primeiros São pilotos De 450 E dali pra baixo Misturam pilotos De 250 E de 450 Cilindrada Tá certo Vamos seguindo O Hector Vai mantendo Essa volta 1 minuto 28 632 O Adam Shetfield Permanece com a segunda Posição Aí vamos Fazer matemática Já já Hora da matemática Do campeonato Copa ProTorque Minas Gerais De motocross Fazer a matemática Da super final Pra que Pra ver Quem vai levar O carro Pra casa O open Zerinho Zerinho Vamos fazer aqui Já já Eu vou falar Eu vou falar pra você Fabrício Quando eu Decidi Por um curso Superior Eu fui pro jornalismo Sabe por quê? Porque eu era péssimo De matemática E não mudei muita coisa Então vai lá Com você Hora da matemática Ah e pra te falar Eu também sou péssimo Em matemática Mas nós vamos fazer aqui Vamos lá Vamos lá O Leandro tem 61 pontos O Balbo tem 60 O Ada Tem 42 pontos Então Ou seja O Ada tem a segunda posição O segundo colocado leva 20 20 pontos 22 pontos É 22 pontos 22 pontos Segundo colocado Então o Ada Pula pra Pra 52 Não Ele vai pra 50 Ele leva 22 54 64 64 Exatamente 64 O Jorginho Balbo Tem 60 pontos Ele tem a terceira posição 20 25 20 20 pontos 20 pontos O Jorginho é o campeão É O Jorginho vai ser o campeão O Jorginho leva o carro pra casa Se nada mudar Nos próximos 21 minutos Que ainda restam De prova Agora Com o Hector na primeira posição Vamos 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 estudar aqui O Hector é o primeiro colocado O O Hector é companheiro É Do Adam Chatfield Que está em segundo Exatamente É Pode uma possibilidade Do Hector Às vezes Deixar o Ada Terminar Na primeira posição Pra levar o carro Olha Eu acredito Que a essa altura Do campeonato O Hector Não está pensando nisso Mesmo não marcando Um ponto Ele não está pensando nisso Mas Se houver uma aproximação E Mas agora o Balbi Assume a segunda posição Segunda posição Ou seja Ele acaba de Colocar Uma das mãos No título No título Difícil 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 o Ada Agora Contar com a ajuda Do Hector Eu acho Eu acho que não vai precisar É a vitória A dois segundos A dois segundos A dois segundos do Balbi Fazer já Tanto que o tempo Tanto que o tempo Balbi É o segundo colocado É o segundo colocado É o segundo colocado Ali na sessão de coste E em grande estilo O numeral 30 Que você tem na imagem Passagem pelo salto de chegada Que categoria espetacular Ainda restando 16 minutos Mais duas voltas Café Exatamente Falta ainda metade da corrida Para concluir O Hector Segue na liderança Segue ali na ponta Segue determinado Na sua primeira prova Oficial Pela categoria MX1 Mostra que pode ser Um grande incômodo Na temporada que vem E enquanto isso Na segunda E na terceira posição Valendo O prêmio máximo Aqui da Da superfinal Jean e Balbi Cravados Coladinhos um no outro Já já Daqui a pouquinho A gente vai Mostrar imagens Dessa briga Entre os dois pilotos E o Hector O detalhe Que a gente pode Notar aqui No nosso monitor A gente vê A imagem do Hector Na pista O Hector Ele permanece Com a volta rápida Ele está mantendo Sempre aí Essa volta 1 minuto 28 Desde quando ele Fez a primeira volta Com o 28 Ele está mantendo Esse 1 minuto 28 632 Aí a imagem Você tem O Hector Que é o piloto Mais rápido Na pista Hector de Freitas Assunção O irmão do O irmão do Roosevelt Filho do Portuga Marcando a sua estreia Aqui na Na categoria MX1 Ele está na sessão De costelas O Hector de Freitas Ele é o primeiro colocado Mantenha ali 1 minuto 28 Seguido Do Jorginho Balbi Numeral 3 Hoje a Ramos Permanece com a terceira posição Adam Shetfield 407 Com a quarta O Rafael Faria Na quinta 116 Dudu Lima Sexta posição Numeral 2 16 Enzo Lopes Na sétima O Fábio dos Santos Nesse momento tem oitava A nona É do Ratinho A décima posição É do Tales Villardi Olha só Fabrício Agora a gente acaba Acaba de receber Aqui as imagens Do Balbi O Balbi Numeral 3 E ele está Sofrendo uma pressão Muito forte do Jean O Jean está praticamente No vácuo Daqui a pouco Vai abrir a imagem A gente vai ver Que o Jean está Muito próximo do Balbi Chegando ali Para incomodar A vida do Balbi É o Balbi já Você viu que ele colocou A volta ali no piloto Ele estudou ali Para colocar a volta Fez A passagem Muito bem Passa pela chegada Passa pela chegada ali O Antônio Jorge Balbi E vem embora Mantendo ali A segunda posição Segurando aqui Para o estado De Minas Gerais O Jorginho Balbi Jean Ramos Está na sola Do sapato dele Aí na imagem Ele fez o mergulho Ali da Motul Ele chega já Partindo para cima Ali do Do Fred Molina O Frederico Spagnal Já está à frente Ali do Jorginho Já chega para colocar A volta Lá na sessão de costelas É isso daí E segue o Jean Na captura do Balbi Ele tem uma pequena distância Em relação ao Balbi E ele está tentando Aproximar do Balbi O Hector está lá na frente Está bem sossegado Já abriu sete segundos O Balbi está A sete segundos Do Hector O Jean está A dois segundos Do Balbi E o Adam Deixou um pouco A distância aumentar E está a onze segundos Na quarta posição Em quinto Vem o Rafael Faria Rafael Faria Está a vinte e sete segundos E a melhor volta Na pista Continua Do Hector Assunção É o que eu falei Ele está mantendo Aí essa volta De um vinte e oito Seiscentos e trinta e dois Não cai Não aumenta Ele mantém ali Essa volta Um minuto Trinta e dois Um minuto vinte e oito Seiscentos e trinta e dois Aí na imagem Segue o Jorginho Balbi Passou em frente As arquibancadas A coberta e a descoberta Vem ali no Castelinho Faz aqui a passagem Pelo salto de chegada Já deu para ver Que o Jean Está afungando No cangote dele O Ada também O Ada Chatfield Os três que estão Em busca aí Do Open Zerinho Para voltar para casa Tanto o Jorginho Quanto o Jean Quanto o Ada Exatamente Todo mundo quer voltar Com a carga máxima No motorhome A carga máxima No caminhão E só lembrando A gente já tem aqui Olha que notícia legal Nós já temos aqui Os três sorteados Dos brindes aqui Que foram anunciados No começo Da nossa transmissão Nós vamos ter Um conjunto do Balbi É o conjunto A roupa Que ele está fazendo A prova agora A calça e a camisa A gente vai ter Um boné do Ada E a gente tem também Uma camiseta Do Jean Ramos A camiseta oficial Da equipe geração Pessoal Já já Daqui a pouquinho A gente vai anunciar Os vencedores Dessa promoção Eu vou pedir Para que A hora que eu anunciar Esses vencedores Eles entrem Na página da Copa Minas Copa MG Entre lá Na página do Facebook Tem lá A parte de inbox Manda uma mensagem Para a gente Que a gente vai dar O procedimento De como fazer Para receber esse prêmio Daqui a pouquinho A gente vem com os nomes Dos vencedores Do concurso É legal O sorteio Está bacana Conjunto Do Jorginho Bob Boné do Ada Shetfield E a camisa casual Do Jean Ramos Autografada É a camisa Dele Da equipe geração Aí na imagem A gente prossegue Com o Jorginho Bob O Hector Vai super tranquilo Aí na primeira posição Ainda tem o Jorginho Aí na imagem Restando Dez minutos Mais duas voltas Para a gente ver Quem vai levar O carro Zero quilômetro Para casa E uma premiação Impecável também Aqui na grande final Da Copa ProTorque Minas Gerais De motocross Olha lá Vamos lá Uma série de abraços Vamos mandar lá Fabrício Vamos que vamos Então tá lá Felipe Pires O Felipe Pires Ele tá aqui Copa ProTorque Minas Gerais De motocross Pra mim Pra ele Pra nós Sem dúvidas Dúvida O melhor evento De motocross Do Brasil Ele é de Curuçá Lá na Bahia O Rafael O Rafael Chaves Manda uma mensagem Uma mãozinha assim Acelerando Falando assim Go Balbi E o maluquinho Saulo Que tá lá em Lui Em Massachusetts Nos Estados Unidos Colado na programação E ele também Tá querendo concorrer A um kit do Balbi Pra poder dar Para o filho dele De presente O Arturo Número 199 Gente Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Sai os vencedores Da promoção Tá certo Mande o recado Ainda restando Nove minutos Nove minutos Mais Duas voltas Ainda Pro final Da categoria Super final Valendo esse carro Zero quilômetro A gente vai Seguindo aí Com a categoria Super final Vai pro 10 Vamos acompanhando Categoria super final Marcando A estreia Do Héctor de Freitas Assunção Na categoria MX1 Já vem direto A MX1 O Héctor De Freitas De Freitas Assunção Levou aqui A motocicleta Na categoria MX1 O Balbi Venceu A MX1 Mas o Jean É que leva aí A motocicleta Agora Tá em busca Do carro Não tem nada Decidido ainda A corrida Segue Faltando Sete minutos Mais Duas voltas Na imagem A gente segue Com o Paraná SG Ramos É isso daí O Jeanzinho Que faz parte Da equipe Ele amarra a geração Veio numa temporada Muito boa Muito forte Bem animado Eu acho que é um piloto Que promete o ano que vem Continuar dando trabalho Continuar mostrando Que tem potencial Estamos de olho aí Na categoria Super final Restando seis minutos Com trinta segundos O Jean Ramos É que segue Na imagem Ele tá na sessão De costelas Agora O Paranaense Passou ali Pelo Tales Vilardi E vai Seguindo aí Com a terceira Posição Na prova O Ada Shetfield Permanece Com a quarta Posição O Rafael Faria Permanece Com a quinta A gente segue aí Com o Jean Ramos Na imagem Motocicleta De número Dez Daqui a pouquinho Nós vamos Voltar ao Héctor De Freitas Assunção O líder Da prova Com um minuto Vinte e oito O Héctor Tá só mantendo Essa volta Exatamente Agora ele tá só Administrando Tá bem tranquilinho Tá sossegado E tem cinco minutos De prova Pra terminar Numa situação Dessa Pra um piloto Como ele Que tá estreando O melhor A fazer É treinar Relaxar E se divertir E é o que ele tá fazendo Ele tá lá na frente Tranquilo Nada aborrecendo Ele nesse momento O Héctor De Freitas Assunção Ele tá mantendo Ali muito bem Essa liderança Treinando E estreando Na categoria MX1 A gente vê o Jean Já encostando Um pouco mais Pra cima do Balbe Olha lá Olha lá Olha lá Olha a situação Em que o Balbe Tá ficando O Jean tá chegando Tirou a diferença Diminuiu Encostou É a hora do ataque final Os cinco minutos De ataque final Fabrício Será que ele vai chegar? Tá saindo Sangue no olho Do Jean Ramos Pra tentar Buscar o Antônio Jorge Balbe Jr O Jorginho Tá segurando O Ada também Começa A encostar Pra cima Do Jean Ramos A gente Pôde acompanhar Na imagem Como Já chega Pra tentar Atacar É agora Na reta final Restando 4 minutos 40 O Balbe Dá uma pequena Vaciladinha Numa curva Deixa o pé Escorregar Fora da pedaleira Isso vai deixar Fazer com que o Jean Se aproxime ainda mais E o Jean Tem controle do tempo Ele tem ali Sabendo que faltam Cinco minutos A equipe dele Ele tem um A partir lá Do pit stop Eles informam O piloto Ele vai se aproximar Eu acredito Que ele vai fazer Um ataque Muito agressivo Nessas últimas voltas Quem vem aproveitando Também É o Ada Shetfield O Ada também Chegou um pouco Pra cima Do Jean Já nós tivemos Nós tivemos a imagem Na passagem dele Na sessão de costelas Que o Ada Também começa A encostar Aí pra cima Do Jean Aí o Jorginho Bob vai Tentando Tranquilizar um pouco Aí na corrida Mas Nada de tranquilo Por enquanto Pra ele Restando aí 3 minutos 50 segundos Vamos ver Quem coloca Já já a mão No título de campeão E leva um carro Pra casa Super final Da Copa Pro Torque Minas Gerais De Motocross É isso daí Vamos mandar também Um abraço Pro pessoal Que continua Mandando mensagem Pra nós aqui A Luana Ela manda os parabéns Quero concorrer aos prêmios O Rafael Azevedo Manda um grande abraço Abraço a todo o pessoal De sul de Minas Lá na cidade De Conceição de Aparecida Conhece lá Fabrício? Não Essa eu não conheço Essa ele não conhece E ele faz um protesto aqui Menos futebol Mais Motocross Parabéns a todos os pilotos Por nos motivar Cada vez mais Com essas grandes disputas Rafael Rafael Azevedo Número 410 Tá certo então Valeu Rafael Valeu Luana Acompanhando aqui A nossa transmissão Pela internet Aí o Jean Segue na imagem Restando 2 minutos 50 segundos Categoria Super final O Jeanzinho Ali na Na imagem ainda Nós vamos buscar Já já O líder Do campeonato Da prova Que é O Hector De Freitas Assunção Marcando aí A sua estreia Aí o Hector No salto de chegada É uma grande estreia É uma grande estreia Do numeral 30 Atual campeão Do motocross Fabrício Eu tô impressionado Eu sabia que O Hector Era um piloto Muito rápido Muito veloz Mas não esperava Vocês devem estar Deve estar acompanhando O que está acontecendo O Hector O Wellington Se prepare Esse menino Esse menino Vai dar Bastante alegria Para vocês Na próxima temporada Obrigado aí Um abraço Da Copa Sabe a dificuldade Financeira Pelo qual o país Passa Mas a NOS Energy Drink Chamou a responsabilidade E mostrou que Acredita no esporte E acredita na Organização do Cassinho É legal demais Foi muito boa Essa parceria aqui Da NOS E E com a ProTorque Também Todos os patrocinadores Aqui Da grande final Muito obrigado mesmo Vocês fizeram Essa diferença Aqui Para a realização Da grande final Do campeonato Aqui na cidade De Itabirito Onde marcou também A abertura do campeonato Nesse momento Você tem imagem Do Hector De Freitas Assumpção Ele passou em frente A arquibancada Fez o salto triplo Agora vem para o Castelinho Para o salto de chegada Para ele receber Placa de duas voltas Nesse momento O carro vai ficando Em Minas Gerais Exatamente O Antônio e o Balbe Vai colocar O Balbe e o Jean Quem vai colocar Esse carro na garagem Me diz aí O Jean chegou muito Agora no Balbe Quem vai ficar Com esse carro Quem vai ficar É o Jorginho Está muito confiante O Jorginho Está confiante Ali nesse momento Para ele não importa Nem a vitória Na categoria Mas sim Manter ali A segunda posição E levar O título de campeão E o carro Para casa O Antônio Jorge De Balbe Junior É um pontinho Separa O Jean E o Balbe Jean 61 Balbe 60 pontos No campeonato Daqui a pouquinho Vem para receber Placa de última volta Olha o Ek Fez o trabalho Ali na curva Da X11 Da Motul Da Scud Da Água Mineral Ingá Vem embora No miolo de pista Olha que corrida Sensacional Aqui na super final Fabrício Presta atenção Na disputa Entre o Jean E o Balbe Eles estão Coladíssimos É a penúltima volta Só tem mais uma E eles estão coladinhos O Jean O Jean chegou Praticamente chegou No Balbe Será que vai ser Na última volta Será que o Jean Vai tirar a chave Do carro do Balbe Na última volta Será Será Vem para a última volta O Hector Vem para receber Já já a placa Nós estamos com a imagem Do Balbe E o Jean Porque é a disputa Do campeonato E a disputa Do carro Vem para a última volta Agora Última volta Na categoria Super final O povo de Minas Gerais E do Brasil Vai a loucura Aqui em Itabirito Nessa disputa Simplesmente fantástica Aqui Diretamente de Itabirito É a quarta E última etapa Do campeonato O Balbe Encontra a pilota A frente ali Ele pede passagem Escola lá no cantinho Fez um mergulho Tem o Jean Na sola Do sapato dele Nós vamos acompanhando Porque vai ter bandeira Quadriculada Para a super final Vai para a super final Nós vamos acompanhando A imagem É do Hector de Freitas Mas nós vamos ficar Ligado aqui Antenado também No Jean E no Balbe O Hector de Freitas Vem para receber A bandeira Quadriculada Faz o trabalho Na clube da X11 Da Scud Da Motun Da Água Mineral Engar Olha o Jorginho Balbe Com o Jean Ramos Os dois Os dois também Seguem na briga Deu para ver Na imagem ali A passagem do Hector E o Balbe Passou Lado a lado Lado a lado Lado a lado Lado a lado Jean e Balbe E o Hector Vem para a vitória Hector Vence a prova Vamos ver Vamos ver Vamos ver Jorginho Balbe Foi uma coisa muito boa Consegui fazer uma boa largada Foi minha primeira experiência Como piloto oficial Na 450 Eu me esperava vencer já Os pilotos são muito rápidos É totalmente diferente da MX2 Mas consegui fazer uma boa largada Passei para as primeiras voltas Dali em diante Consegui imprimir um bom ritmo E chegar até o final com a vitória Estou muito feliz Agora eu vou comemorar Não tem explicação O que eu estou sentindo agora É muito trabalho São muitos anos Dedicado a esse esporte Mas é um negócio Que eu faço amor Tudo que eu tenho Eu deixo dentro da pista E às vezes nem sempre A gente tem o resultado que quer Quem me conhece sabe Eu já era para ter sido campeão Da principal categoria antes Em 2013 Eu desloquei o ombro Há três semanas do final E deixei escapar o título O carro zero também Mas esse ano Uma hora mais que importante Eu precisava muito disso O título veio Estou feliz demais da conta Até então Presidente Obrigado.